Esse é o desenho da Manu, olha, e o meu da roqueira, a gente só vai acabar de pintar aqui e vou mostrar pra vocês. Oi galera, estamos aqui de volta, já acabamos de desenhar, olha aqui o desenho da Manuela, Manuela Barbosa, e olha aqui o meu, Raíssa Sul, e olha gente, os dois tão bonitos. A da Manuela já é mais outra coisa, né, é mais aquele estilo fofinho, sabe, mas é isso nossos desenhos, se vocês quiserem que a gente desenhe umas coisas, vocês deixam lá no comentário, o meu, olha, o roqueira e o da Manuela, padrecinha, mentira, tumblr, tamo junto. Mas se vocês quiserem que a gente faça mais esse tipo de vídeo de desenho, desenhando qual coisa, vocês pedem que a gente vai fazer. Vai fazer. Né, Manuela? É, Manuela, para de mim, tá? Mas é isso gente, espero que vocês se inscrevam no meu canal, dêem aquele like, se inscrevam no canal. Manuela Barbosa, Raíssa Souza e Janaína Souza, eu vou deixar os três na descrição, e se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Um beijo e tchau!